Olha só Marcelo, ali do lado tá o trio de Bel Não deu o que irmão? Tá barril, show de bola Não deu pra acompanhar Tem muita gente, muita gente Tá uma maior confusão aqui Olha só a buvuca e pula e pula E a gente tá aqui curtindo, aproveitando também Ao som de Bel Confusão, engarrafamento de trios E por aí vai, carnaval de Salvador Só tá começando Não tem como ir pra lá Marcelo Eu fui, tive que voltar E agora eu te boto, olha só A buvuca, no balanço E vamos nessa, vamos nessa É o Alô Juca Na buvuca do Bel Acompanhando todos os detalhes, toda a movimentação Mostra aí Patrick Olha lá E olha só esse homem Ele acabou de ser resgatado Pelas equipes do corpo de bombeiro E da polícia militar Tem muita gente Nesse sábado de carnaval Ele acabou passando mal A informação que chegou pra gente foi essa De que ele passou mal No circuito E aí, meu amigo Muita gente em cima Empurrando E a polícia militar Precisou ser acionada Pra poder até salvar, guardar, né? Vamos dizer assim A vida deste rapaz, dessa vítima Esse homem que tava passando mal Então os policiais fizeram o isolamento Prontamente os guerreiros chegaram Pra poder a equipe do corpo de bombeiros ter acesso Nesse exato momento Este homem está sendo socorrido aqui pro módulo De saúde Onde ele vai receber os primeiros cuidados Ele tá desacordado A gente não sabe ainda Qual a situação dele Se o estado de saúde é grave ou não Mas a gente vai continuar aqui Acompanhando de perto Toda a movimentação Todos os detalhes Esse rapaz, repito Passou mal Ali perto do farol Muita gente Neste sábado de carnaval Acompanhando os trios Teve uma confusão hoje cedo Os trios não saíram Tá uma aglomeração de trios ali no farol Então esse rapaz acabou passando mal Devido ao calor Devido a esse aperto Esse empurra e empurra E vale destacar o trabalho da polícia militar Que fez o cordão de isolamento Pra que o corpo de bombeiros Acessasse o local E resgatasse esse homem Que tá aqui agora no módulo de saúde Recebendo os primeiros socorros